Olá, queridos, tudo bem? Que Deus te abençoe, a paz de Jesus. Mais uma vez, nós estamos aqui nos encontrando para estudar o livro A Solução de Deus, não é? O pastor Colin e o doutor Russell Standish escreveram esse livro para o nosso benefício. Você já adquiriu o seu? Se você ainda não adquiriu, você pode comprar aqui, através desse número que aparece na tela. Fala com o irmão Walter, você vai conhecer os valores, como que ele pode te entregar, tá bom? Então você procura, vai ser muito bom para você e nós vamos estar sempre estudando e lendo, tá bom? Então, hoje nós vamos continuar estudando o capítulo 2, a saúde mental e o crescimento espiritual. Vamos lá para a página 20, terminar o capítulo hoje, tá bom? Mas antes disso, vamos orar. Santo e eterno Deus, graças te damos porque o Senhor tem provido para nós toda a fonte de conhecimento e sabedoria. Por favor, Senhor, dá-nos o Espírito Santo, enche o nosso coração com a Tua presença e dá-nos sabedoria para entendermos os Teus caminhos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lembrar o que a gente já estudou da outra vez? Nós vimos que o ser humano é um todo indivisível, que não tem como eu separar a mente do físico e do intelectual. Eu preciso estar trabalhando com eles, eles se interrelacionam. Então, não existe eu dizer que existe saúde mental sem saúde do corpo e do espírito, certo? Nós vimos também que para a gente ter saúde mental é preciso um crescimento espiritual, um contato com o Deus Criador, não é? Vimos aquela escada que sobe até a aceitação do amor de Cristo, não é? Que passa pela submissão, passa pelo seu contato com Deus, pelo estudo da Palavra de Deus, pelo reconhecimento, não é? Daquilo que você está em falta com Deus. E a gente parou exatamente em Davi, porque Davi ele faz um clamor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Que clamor é esse? Que estava atrapalhando Davi de subir essa escada? O pecado. A problemática do pecado. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Vamos ler o trecho que está na página 20. Você pode acompanhar comigo com o seu livro. O problema do pecado é a raiz da instabilidade emocional. A inclinação para o pecado é inerente ao ser humano e é também aprendida no meio em que está inserido. Não há nenhuma outra maneira de vencermos a tentação a não ser através do poder do Espírito Santo em nossa vida. Preste atenção nesse trecho. O pecado é a raiz da instabilidade emocional. Se eu não estou em submissão ao meu Criador, a vontade de Deus, eu estou em pecado. Então isso me desestabiliza emocionalmente. Só que nós temos um problema. Por quê? Porque a inclinação para o pecado, a vontade de pecar, a nossa tendência a fazer coisas erradas e a não obedecer a Deus, é inerente ao ser humano. Não tem como controlar isso. Isso, certo? Mas ela não é só porque eu não dou conta de controlar. É porque também eu aprendi no meio em que eu estou inserido. Muitas reações erradas em relação à palavra de Deus tem a ver com o aprendizado. Eu olho, eu vejo, eu gosto, eu pratico. Muitas vezes eu aprendi a fazer o mal. Entende? Lembra que a palavra de Deus diz como posso fazer o bem e sendo ensinado a fazer o mal? Então existe uma problemática do pecado. Eu preciso resolver isso. E aqui ele disse que não há nenhuma maneira de vencermos a tentação a não ser através do poder do Espírito Santo em nossa vida. Existe solução? Existe. Na palavra de Deus sempre há solução. Vamos continuar então? Qual é a solução? Obediência. A obediência a Deus é a garantia da liberdade e da tirania do pecado. Somos obedientes somente pelo poder divino. Qualquer tentativa de vencer os resultados emocionais do pecado através da assistência humana será inadequada ou, na melhor das hipóteses, de valor transitório. Uma vida pura e santa é a melhor maneira de obter uma vida emocional sadia. Vamos investigar melhor esse trecho? A obediência a Deus garante que você vai ser livre da problemática do pecado que tem trazido o que para a sua mente? Desestabilidade. Mas nós só conseguimos obedecer pelo poder divino. A gente não consegue fazer isso sozinho. A gente não consegue fazer isso com a ajuda de alguém. Por isso que a psicologia secular falha. Porque você tenta, através de outra pessoa, vencer alguma coisa que você só consegue vencer pelo poder de Deus. Então qual é a solução? Você buscar a Deus para ter uma vida pura e santa. E quando você busca a Deus, você consegue ter uma mente sadia. Que coisa fantástica. É tão simples. É tão santo. É tão puro. É tão fácil de buscar. O acesso ao céu. Pelo poder da oração. Mas vamos falar mais da problemática. O que está acontecendo aqui? A tendência moderna de ignorar o pecado ou desculpá-lo tem tido repercussões emocionais devastadoras. Parte da razão para a negação do pecado é o desejo de evitar a culpa que acompanha o seu reconhecimento. É muito importante a gente parar para pensar nisso. Porque na maioria das vezes a gente fica enganando a nossa mente dizendo que não tem problema não. O que você está fazendo não é pecado, que não tem problema, que você não consegue, que não existe isso, você não é perfeito. Mas essa não é a verdade. A verdade que a palavra de Deus apresenta é que se você ignorar ou você desculpar o pecado, você vai adoecer mentalmente. Você nunca vai ser curado. Parte da razão para a negação do pecado é o desejo de evitar a culpa. Muitas vezes as pessoas falam, não, tira essa culpa do seu coração. Não, queridos. Na verdade, a culpa, ela vai gerar arrependimento. Não fuja da culpa. Se você é culpado, admite a sua culpa e corre para os braços do seu Salvador para você alinhar a sua vida de novo à vontade de Deus. É assim que tem que ser. Não, não queira fugir da culpa. Assuma a sua culpa e não ignore o seu pecado. Qual é a solução? Contudo, para os cristãos convertidos, o reconhecimento do pecado vem acompanhado pelo reconhecimento de Cristo como nosso Salvador. Aquele capaz de remover a culpa do pecador arrependido. Qual é, então, a dinâmica? Ah, eu tenho culpa? Eu pequei? Eu reconheço o meu pecado, mas eu corro para Cristo porque Ele me lava e me purifica do meu pecado. E eu tenho a oportunidade de recomeçar. Que bênção. Aceitação do poder de Cristo. Cristo não pede que o homem vença o pecado com as suas próprias forças, mas oferece a sua força infinita e a sua vida vitoriosa como base da confiança do homem para o sucesso. Ao aceitarmos o poder de Cristo, Satanás não tem poder sobre nós. Viu? Você não está sozinho. Cristo está com você. Existe um poder celestial que movimenta a força dentro de você. É o poder do Espírito Santo que vai te ajudar a vencer a tentação, que vai ajudar você a organizar a sua vida, a se submeter à vontade do Senhor. Isso é real, queridos. Isso não é só um trecho poético da Bíblia. Isso é uma promessa. Isso é real, isso existe. E se você buscar isso para a sua vida, você vai ver que realmente existe cura. Mas, e os pensamentos errados? Existem coisas que entravam a nossa cura. E uma dessas coisas são os pensamentos errados. Os pensamentos errados são a causa da maioria das doenças. E eles colocam aqui que os pensamentos errados são a causa das respostas neuróticas, das reações psicóticas ao estresse do meio, das cefaleias tensionais, das úlceras, das doenças do coração, o derrame, das doenças relacionadas ao estilo de vida. E essa questão do estilo de vida, nós vamos falar em capítulos que vão vir posteriormente. O estilo de vida é muito importante. Mas os pensamentos errados, eles causam doenças mentais. Eu estou pensando da forma correta sobre determinada situação? Eu estou tentando resolver as coisas da forma correta? Qual é o jeito de Deus? E eu fico com pensamentos errados a respeito de tudo isso. Quais são as ferramentas de Deus, então, para que eu tenha pensamentos corretos? Primeiro, o estudo da palavra de Deus. Mas aqui, o autor, ele coloca assim, a oração, a fé e a confiança em Deus. Eu preciso orar, porque se eu não orar, eu não tenho comunhão com o meu Criador. E eu preciso de fé. Eu preciso crer que a palavra de Deus é verdadeira e que ela pode me curar. E eu tenho que confiar nesse poder. Mas vamos ver cada uma separadamente. A oração. O papel da oração é vital para resistirmos ao pecado. Cada manhã, devemos reconhecer a nossa incapacidade de viver uma vida de sucesso livre desse mal. Eu tenho que reconhecer que eu não consigo. A minha tendência é para o mal. A minha tendência é de me esconder do meu Criador, como fez Adão e Eva depois do pecado. Não é? Mas se a cada manhã, eu me apresento diante do Senhor e reconheço que eu sou incapaz, eu recebo poder. Devemos clamar que Cristo nos conceda o seu poder para alcançarmos a vitória. A negligência da oração leva a confiança no eu. Ou em outros seres humanos falhos que inevitavelmente resultará em derrota. Qual é a primeira coisa que eu devo fazer se eu estou buscando cura ou se eu estou buscando saúde para a minha mente? Orar. Estabelecer a minha comunhão pessoal com o meu Criador. E quando não oramos? Geralmente aqueles que não dão ouvidos à sua própria consciência sentem-se impulsionados a pisotear a consciência dos outros. Ou para justificar aberrações morais graves, procuram na maldade, no erro, na vida alheia, uma maneira fútil de buscar a autoabsorção. Se você não está orando, você vai ficar pisando na consciência dos outros. As pessoas que estão junto com você que querem fazer o que é correto, você vai ficar desanimando essas pessoas, perturbando a vida das pessoas. Ou se você não estiver fazendo isso, você vai fazer sabe o que? Acusar. E ficar se escondendo atrás do pecado dos outros. Para você não reconhecer o Senhor. Muitas vezes isso é duro falar. É duro pensar sobre isso. Mas reconhecer que a gente está fazendo isso é muito importante. Se você não precisa ficar reconhecendo isso publicamente, vá aos pés de Cristo. E peça perdão. E fala, Senhor, eu tenho feito isso contra o meu irmão porque eu quero esconder o meu pecado. eu não tenho buscado o Senhor em oração. Por favor, muda o meu coração. E Ele é Criador. Ele pode mudar o Criador. E a fé? A fé, o auxílio do verdadeiro cristão, é desenvolvida apenas através do estudo constante da Palavra de Deus e da escolha diária de responder positivamente ao amor de Cristo. A fé aceita e valoriza as promessas de Deus que levam à obediência às leis divinas. A fé é confiar que a Palavra de Deus é verdadeira. Ter fé significa que você vai escolher obedecer porque você confia no teu Deus. Isso é fé. Fé é obediência. Olha o que mais diz aqui sobre a fé. A fé coloca o futuro nas mãos do Senhor, permitindo que Ele conduza o controle de tudo, rejeitando assim a ansiedade e o sentimento de incerteza. Paulo declarou, o justo viverá pela fé. A fé é a cura da ansiedade. É a cura dos transtornos da ansiedade. Quando eu tenho fé, eu coloco o meu futuro nas mãos de Deus. Eu creio que a promessa é certa. E eu não fico o tempo todo desconfiando que alguma coisa possa dar errado. Fé. Creia. Vamos lembrar de alguns personagens importantes que vão nos demonstrar fé. Vamos buscar na palavra de Deus? Jó. Jó falou o quê? Jó 13, verso 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó certamente demonstrou que a fé não depende de sentimentos nem circunstâncias. A fé desenvolve-se a cada vitória obtida diante de um conflito com a dúvida. Pensem nisso. Um conflito com a dúvida. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que pode acontecer. Mas eu tenho fé. Ainda que ele me mate, nele esperarei. E agora eu luto para confiar. Quanto maior e mais profundo for o nosso relacionamento com Jesus, mais duradoura será a nossa confiança nEle. Que bênção! Eu tenho que confiar. Eu tenho que crer na promessa. Eu tenho que estudar a palavra de Deus para saber qual é a promessa que Deus tem para mim. E Paulo? Como resultado de um relacionamento assim, Paulo pôde declarar, porque sei em quem tenho crido. Segundo Timóteo 1,12. A confiança em Deus é o fundamento para o desenvolvimento completo do homem. Temos agora outra premissa. A confiança em Deus é o fundamento para o desenvolvimento completo do homem. Paulo afirmou, também nele estáis aperfeiçoados. Colossenses 2,10. É o teu criador. Ele vai tornar o seu corpo, a sua mente, o seu espiritual completo se você buscar a Ele, se você buscar conhecer a Deus pela palavra de Deus e se você confiar nas promessas. E Jesus? Qual foi a palavra que Jesus disse? O próprio Jesus nos faz um convite maravilhoso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim. Ah, que benção! Deus nos encoraja a dependermos dele. A única e verdadeira segurança do homem. Enquanto Satanás nos encoraja a dependermos do próprio homem. Essa dependência do próprio homem, sem dúvida, é contraprodutiva para o desenvolvimento coerente do homem. A autoestima, a independência e as ocupações apropriadas são estabelecidas dentro do relacionamento abnegado, entre Deus e o ser humano. O que é um relacionamento abnegado? Você pode achar que você tem direito, por causa da sua escolha, de não fazer o que Deus pede. Mas quando você tem um relacionamento abnegado com Cristo, com Deus, com a lei de Deus, você olha e fala, Senhor, eu escolho te obedecer. Eu coloco a minha decisão submissa à tua vontade. Isso é um relacionamento abnegado. A pessoa equilibrada não possui uma estima demasiadamente alta ou baixa e mantém um relacionamento tão seguro com Deus e os semelhantes que o seu valor pessoal não é uma preocupação consciente. Isso é muito importante porque no mundo psicológico você precisa sempre estar reforçando uma autoestima elevada, sempre querendo ser melhor, sempre querendo ter um conceito humano ao seu respeito muito elevado. Mas não é isso que diz a palavra de Deus. A psicologia cristã fala que você precisa ser equilibrado. Não precisa ser alto ou baixo, mas você tem que manter um relacionamento tão seguro com Deus que você se esqueça de você. Que na verdade a opinião do outro não vai ser tão valorosa assim. O que importa é o que Deus pensa ao meu respeito. Isso é a autoestima equilibrada dentro do poder de Deus, dentro da perspectiva de Cristo. E a confiança em Deus ela não é a base para eu ter uma saúde mental? Há condições físicas e emocionais que podem ser curadas apenas pela confiança em Deus. Para muitos o Evangelho de Cristo é o único capaz de restaurar a mente e o corpo há tanto tempo desgastados e despedaçados. Você está sentindo assim? Despedaçado? Desgastado? Está cansado? Confia em Deus? Está estressado? Não sabe o que fazer? Busca? Na palavra de Deus a solução? Vai ver se você está comendo bem? Se você está orando? Investiga. Confia no teu Deus. Confia no que a palavra de Deus direcionou você a fazer. Faça isso e você vai ter saúde. Deus é a fonte da felicidade e do contentamento. Sendo assim a verdadeira felicidade ocorre apenas na vida daqueles que possuem um relacionamento inalterável com o Criador. Pensa nisso. Eu gostaria de fazer uma recapitulação do que a gente viu agora no capítulo 2. Vamos lá? Primeiro reconhecer o pecado. Submissão completa a Cristo. e Cristo remove a sua culpa. A obediência a Deus o estudo da palavra de Deus te ajuda a enfrentar as pressões que você vai viver no seu dia a dia. Pelo poder do Espírito Santo eu uso as ferramentas de Deus a oração a fé a confiança e o estudo e o estudo da palavra de Deus. Lembre-se que o conhecimento ele é muito importante para a gente ter uma vida espiritual com Cristo e uma obediência aos mandamentos de Deus. Se eu não conheço eu não sei o que fazer. Então eu preciso estudar. Quando eu estudo e eu mantenho um relacionamento de confiança com o meu Criador então eu vou ter uma vida pura uma mente sadia e um relacionamento inalterável com o meu Criador. Eu espero que vocês tenham compreendido isso e eu sinceramente desejo que essa comunhão com Deus esse desejo de conhecer a Cristo possa tocar profundamente o seu coração e você possa tentar experimentar caminhar por esse caminho. Um abraço fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.